Olá, pessoal! Eu sou a Pathy aqui do canal Pathy Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, curta, comenta e compartilha esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Meus amores, eu quero desejar a vocês muita saúde, muita paz, muitas bênçãos. Que Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares. E agora, vamos ao vídeo de hoje. Então, eu tô na confecção aqui de encomendas, tá? É o jogo de banheiro Mari. É de duas peças, como vocês já podem ver aí as florzinhas, tá? Já trouxe prontas aí pra nós dar uma adiantada no nosso vídeo. Pessoal, eu tenho esses cones aqui que são abertos, tá? Então, eu pretendo tá concluindo com esse. Se não chegar, se não for o suficiente, eu tenho outro aqui que é do mesmo lote, tá? Então, eu quero ver se com um cone eu vou conseguir fazer dois jogos, tá? E aí, eu venho trazendo tudo pra vocês. Eu até trouxe a balança aqui, mas acredito que não tenha necessidade de pesar, tá? Porque eu teria que ter pesado o mescladinho separado. Então, eu vou deixar assim mesmo e venho trazendo vocês me acompanhar nessa produção, tá? Então, é uma encomenda, pessoal. Eu tô vendendo bastante conforme as minhas fotos. Lembrando que as minhas encomendas estão sendo apenas dos modelos que eu considero aqui os mais rápidos e mais fáceis de eu fazer. Que eu já sei a receita, digamos que decor. Então, pessoal, é mais um modelo Mari de duas peças. Essa aqui é aquela cor que eu achei que eu não ia vender. E, pessoal, é o quinto jogo com a mesma cor que eu faço. O anterior deu uma modificada no tom, vou deixar o videozinho aqui pra mostrar pra vocês. Posso até ver se eu consigo colocar aquele primeiro vídeo que eu não sabia se eu ia vender, gente. E, às vezes, a gente tem que arriscar na cor, né? Foi muito da sorte. Então, com essa cor aqui, neon, já é o quinto jogo que eu tô fazendo, pessoal. E olha só quem diria, né? Mas é assim mesmo. Vou produzir e aí depois eu trago tudo prontinho pra vocês. Trazendo peso, medida e também o meu valor de venda. Meus amores, voltei. E antes de mostrar as nossas peças já finalizadas, que são lindas, como vocês já conhecem. Eu vim mostrar pra vocês o que sobrou do nosso fio. Será que chegou? Pessoal, chegou. Sobrou uma sobrinha do Euro Roma cru. E esse aqui é o fial, o verde fluorescente, tá? Então, consegui com um cone. Lembrando que esse aqui da fial vem com 717 metros. Se fosse 600 metros, acredito que não chegaria. Mas, graças a Deus, consegui tá concluindo aí com um cone. Eu fiz dois joguinhos e duas peças. Então, rendeu bastante. Então, pessoal, vou abrir aqui a primeira peça. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. E ficou enorme, pessoal. Esse aqui ficou enorme. Ficou bem maior. Ah, pessoal, e aproveitando, quero desejar a vocês uma semana abençoada, uma semana iluminada, uma semana produtiva. Acho que eu já falei isso lá no início do vídeo, né? É que eu gravei já tem alguns dias, né? O início. E hoje vim aqui gravar o final ou as nossas peças concluídas, tá bom, pessoal? Olha que maravilhoso que ficou. Ele é muito lindo, 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 lindo. Então, pessoal, esse meu tapete, ele ficou 70 cm por 50. Lembrando que eu confeccionei ele com agulha 13,5, mas o que que varia é a espessura do barbante, tá? Esse aqui, ó, é da Aero Roma, dá pra ver que ele é bem mais grosso, ó. O ponto, ele fica maior, então, rende mais a peça. Fica 70 por 50 e ficou pesando 307 gramas. Olha que lindo, maravilhoso, né, pessoal? Então, né, eu já falei pra vocês, isso aqui é uma encomenda através das minhas fotos aí, então. É pra uma outra colega minha. Ela me chamou e perguntou se eu fazia. Eu disse, faço, porém, eu preciso de um prazo de entrega maior. Caso tu queira, né, vai ter que aguardar um pouquinho. Ai, gente, mas é que eu tenho que falar a verdade, né? Vocês sabem que tem dias que é bem corrido pra mim, eu acabo não conseguindo produzir, ou faço bem menos, né? Tem dias aí que tô mais disposta, que foi mais tranquilo. Às vezes eu consigo fazer até quase um tapete, né, de noite aí, de manhã. Então, varia bastante, né, pessoal? E tem dias que a gente tem que tirar um tempo pra descanso também. Então, esse meu joguinho, né, ela disse que podia, sim, ser com prazo maior mais pra frente. Então, quero gravar esse videozinho aqui pra vocês. Já quero embalar e já quero entregar pra ela. Que cada vez que ela me vê, ela no trabalho, ela diz, Paty, meu joguinho, tá pronto. Eu digo, tá quase pronto, tá quase... Agora tá pronto. Só eu vou gravar e já vou te entregar, tá bom, amor? Então, olha só que linda que ficou a tampinha do vaso, pessoal. Eu faço com nove carreiras, que vocês já sabem. Como eu tava com medo do meu verdinho não chegar, dessa vez eu fiz quatro carreiras no verdinho e fiz cinco no cru, né, pessoal? Que aí o cru, se terminasse aquele cone, eu tinha mais, mas era visível que ia ser o suficiente. Então, eu fiz cinco carreiras com o cru nesse joguinho aqui, tá? Aqui, nesse jogo, vocês sabem que eu já faço a carreira fechada e o bico do acabamento da mesma cor. Olha que lindo. Mas esse aqui é o jogo Mari, aula da Josi de Paula Crochê. A aula vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Ah, eu não sei se eu tô numerando aí os tapetes pra vocês, tá? Agora, eu não lembro qual que é que eu já perdi. Não sei se é o terceiro, se é o quarto jogo de banheiro, tá? Mas aí, eu vejo certinho, eu vou colocar aí no título pra vocês, tá bom? Essa é minha redinha, eu comecei com oito, sete, seis, cinco, quatro e três correntinhas, tá? Coloquei a pérolazinha aqui, ó, a tradicional, tá? Pra vocês verem aí no último jogo, eu mostrei a pérolazinha rosa. Mas a que eu mais tenho e que dá pra usar em todos é a tradicional. Então, ficou bem lindo. Olha, ficou perfeito. Perfeito, perfeito esse jogo. Tá? Já falei a medida, 56 por 45 e pesou 249 gramas, tá? Então, olha, ficou muito lindo. Vou colocar as duas peças aqui. Então, pessoal, não sei. Quem acompanha aqui no canal sabe que final do ano passado, outubro, novembro, eu fiz uma grande promoção e vendi dez jogos de banheiro. Na época, eu vendi, acredito que por 60 reais. E aí, o valor de venda desse aqui normal é 75, não sei se eu vou montar 75 ou 80 reais, ou se eu vou subir, tá? Mas esse aqui, então, pra essa minha colega, como ela me encomendou já faz bastante tempo e foi ali na época que ela viva as promoções. Então, esse aqui eu vendi pra ela por 65 reais, tá? Eu não vou vir aqui e mentir pra vocês, mas o meu preço normal pra esse jogo é de 75. Então, eu não sei se eu vou manter a 80 reais. Acredito que eu vou estar vendendo 80 reais duas peças esse ano, tá? Mas como já faz bastante tempo que ela fez essa minha encomenda e ela viu ali naquela... Que todo mundo tava comprando os meus tabletes a 60 reais. Então, esses eu ainda fiz pra ela por 65, tá? E o que que acontece? Agora, eu vou ter que dar uma aumentada, né, pessoal? Porque eu não tenho nada na minha pronta entrega, então, porque daí demanda de eu fazer. Mas, né, no que eu tenha aí um bom estoque, eu vou fazer promoção também, porque eu quero estar vendendo as minhas pecinhas, tá? Então, consegui concluir com sucesso aqui meus joguinhos, duas peças. Então, deu 555 gramas, como vocês viram, me rendeu bastante. Na verdade, o jogo de duas peças, ele é melhor pra gente fazer, porque como vocês viram, com um cone aqui, ó. A gente consegue fazer dois. Ou, como a Sana tá fazendo, se eu fizesse tudo com esse verde aqui, daria pra mim fazer um joguinho, um joguinho, né? Um joguinho, no caso. Dá pra mim fazer só com um cone, né? Tô gostando bastante, Sana, dos teus vídeos e tô querendo fazer. Só que, como eu disse, né, eu tenho que fazer as minhas encomendas. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Mostrar pra vocês esse parzinho maravilhoso. É um kit de banheiro, duas peças do modelo Mari. E eu vendi através de fotos que eu já tinha postado nas minhas redes sociais. Então, lembrando, muito importante que a gente divulgue o nosso trabalho, tá bom, pessoal? Então, ela foi lá, mexeu nas minhas redes sociais, no meu Instagram, e me mandou o print. Pathy, eu quero dessa cor, tu consegue fazer pra mim? E aí, aquela história que a gente disse pra você, sim, consigo, mas decidi de tempo. Enfim, aí ela encomendou comigo, tá? Maravilhoso, lindo, tá? Então, eu acredito que o valor mínimo pra esse jogo é de 60, como eu falei pra vocês, até 80, 85 reais aí, dependendo da região, tá bom? Eu vendi esse a 65 reais, mas meu preço normal, então, dele é 75 a 80 reais. Vamos ver aí como que eu vou manter esse ano os valores, tá bom? Minha gratidão, obrigada pela companhia, pela presença, pelo carinho de vocês sempre aqui comigo no canal. Um grande beijo, um grande abraço, uma semana abençoada e produtiva, felicidade, né, pessoal? E minha gratidão. Fiquem todos com Deus, se cuidem, e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau! 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 Tchau!